A história da humanidade ainda está cheia de mistérios. A arqueologia está ansiosa para descobrir o máximo possível desses mistérios. Mas ainda existem alguns fenômenos arqueológicos que os cientistas não podem explicar por enquanto. Sejam os homens de Sal do Irã, a caverna de Bull Rock ou artefatos antigos no Alasca, este vídeo mostra 10 desses segredos fascinantes. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Os Homens de Sal do Irã Em 1993, trabalhadores descobriram uma múmia misteriosa nas minas de sal iranianas de Sherabad. Os pesquisadores estimaram o corpo preservado em cerca de 35 anos. Um homem com uma longa barba branca e um brinco de ouro. O clima seco e salgado da caverna preservou bem o corpo. Hoje, a cabeça e o pé do primeiro homem do sal são mantidos no Museu Nacional de Teherã. A peculiaridade, o corpo pode ser datado da época dos Sassânidas. Foi cerca de 1.700 anos na mina de sal. O trabalho arqueológico foi intensificado a partir de 2004, e mais sete homens do sal foram descobertos desde então. Uma equipe internacional de pesquisadores investigou a origem das múmias. Algumas das descobertas podem ser datadas de tempos antigos, quando a mina de sal já estava sendo construída. Embora os pesquisadores tenham conseguido obter algum conhecimento sobre a datação e o modo de vida das múmias, a origem dos achados em particular ainda confunde os pesquisadores arqueológicos de hoje. Cabeças ou mecas colossais Os oumecas pertencem às primeiras culturas meso-americanas que viveram no Golfo do México entre 1500 e 400 antes de Cristo. Ainda hoje, a fascinante cultura dos oumecas está cheia de mistérios. Ao contrário dos bem pesquisados maias, os oumecas não deixaram escritos sobre sua mitologia. Informações essenciais sobre sua cultura foram perdidas com a história. Na década de 1940, as pessoas ficaram sabendo das cabeças colossais dos oumecas. Entre os anos 1940 e 1994, cerca de 10 cabeças colossais foram descobertas por arqueólogos em San Lorenzo, Tenochtitlan, no México. Os gigantescos monumentos de pedra chegam a 2,85 metros e são feitos de pedra basáltica histórica. As cabeças de pedra ornamentadas foram provavelmente todas criadas até 900 antes de Cristo. Eles representam ex-governantes da cultura. No entanto, o impressionante trabalho em pedra continua a fornecer mais perguntas do que respostas. A caverna Bull Rock Beach Scala, esse é o nome da proeminente caverna Bull Rock na República Tcheca. Localizada no coração da República Tcheca, no meio da região montanhosa do Karst, da Amorávia, fica a caverna, que pode ser traduzida como Bull Rock. O sistema de cavernas é considerado o segundo mais longo de toda a República Tcheca. E tem uma longa história intimamente relacionada com a história do desenvolvimento humano. As pessoas viviam aqui desde o Paleolítico, e os arqueólogos já eram fascinados pela caverna Bull Rock no século XIX. Naquela época, foi descoberto o acampamento histórico de caçadores e uma estatueta de touro criada artisticamente. Vários esqueletos foram encontrados mais tarde na caverna, alguns sem cabeças ou membros. Houve enterros rituais ou um confronto perigoso? Embora o sistema de cavernas seja considerado muito bem pesquisado, os arqueólogos ainda hoje se perguntam sobre a origem e o significado dos achados. A caverna está protegida. O vaso de guerreiro ibérico O vaso de guerreiro ibérico é um dos achados arqueológicos mais especiais do século passado. Descoberto em 1934 na província de Valência, não muito longe da Líria, o vaso histórico é decorado com imagens de guerra ornamentadas. Os arqueólogos datam a origem do vaso elaborado no terceiro ou segundo século antes de Cristo. Nessa época, existia na região a histórica cidade-estado de Edeta, onde vivia a pré-histórica cultura ibérica dos Edetani. No século III a.C., os cátaros tiveram grande influência na região até que os romanos assumiram o controle um século depois. O vaso de quase meio metro de largura foi descoberto nas ruínas de um templo histórico. Mas a que se referem as decorações detalhadas no artesanato? Por que o artesanato do vaso supera muitas criações regionais semelhantes da época? E qual foi exatamente o destino da cidade-estado de Edeta? Muitas questões permanecem abertas até hoje. Buracos na rocha do Sudão Na margem ocidental do Nilo, no coração do país africano Sudão, você pode descobrir estranhos buracos nas formações rochosas. Uma coisa é certa. Os buracos foram martelados nas rochas por mãos humanas. Presumivelmente, eles são uma referência a moradias de pilha históricas, que foram construídas aqui no período mesolítico, isto é, entre 9.000 e 5.000 a.C. O que chama a atenção é a forma cilíndrica precisa dos orifícios. O que torna improvável uma origem natural. Em 2015, os arqueólogos locais realizaram extensas medições da área e dos buracos rochosos em comuns. Uma das peculiaridades do período mesolítico era que as ferramentas de metal eficazes ainda não estavam muito difundidas. A preparação dos buracos pela mão humana deve ter consumido muito tempo. Mas por que exatamente os orifícios foram feitos nas pedras neste ponto? Fósseis de estranhos animais marinhos cônicos. O mar ainda guarda alguns segredos até hoje. Não é incomum que pesquisadores encontrem descobertas ou espécies difíceis de classificar. Cerca de 530 milhões de anos atrás, os maravilhosos Iolitídeos viviam nos mares da Terra, o que confundiu os pesquisadores quando foram descobertos. Em 2014, cientistas canadenses encontraram o fóssil em Burgess shale, na Colúmbia britânica. As camadas conhecidas por seus fósseis revelaram uma estranha criatura, um réptil de cerca de 15 centímetros de altura com uma armadura em forma de cone. Por muito tempo, eles foram considerados parentes de caracóis, mas as estranhas simetrias da concha diferiam significativamente das variantes conhecidas dos moluscos ou caracóis. Portanto, eles agora são atribuídos a um grupo separado de animais sob o termo guarda-chuva dos Iolitídeos. Mas a pesquisa com hidrólitos arranhou apenas a superfície. As criaturas misteriosas continuarão a ocupar pesquisadores no futuro. Velhos jogos de tabuleiros chineses Os tabuleiros de jogos detêm uma longa tradição, alguns dos quais remontam aos tempos antigos e à China pré-histórica. O jogo Mul, por exemplo, pode ser datado de pelo menos 1400 a.C. As primeiras variantes foram descobertas em um antigo templo egípcio. O jogo de tabuleiro chinês Liu Bou, jogado na China antiga por volta de 1500 a.C., é tão antigo quanto o Mul. Nos últimos anos, partes do jogo original foram descobertas em locais de escavação históricos, incluindo os chamados tablets de transmissão que faziam parte do jogo. Desde então, os pesquisadores vêm tentando entender a estrutura e as regras do jogo. A pesquisa sobre o jogo é dificultada pelo fato de que as regras provavelmente mudaram com o passar dos anos. O Liu Bou é um dos jogos de tabuleiro mais misteriosos da atualidade. Pequeno anel de ábaco chinês Um dos artefatos históricos mais importantes da China é o anel de ábaco, que os arqueólogos atribuem a uma idade de 300 anos. O ábaco já era amplamente utilizado nos tempos pré-históricos, e suas origens remontam ao período sumério por volta de 2700 a 2300 a.C. A ajuda aritmética rica em história ainda pode ser descoberta hoje em uma ampla variedade de formas. O anel do ábaco chinês contém uma variante especial, em que o auxílio inserido tem apenas 1,2 cm de comprimento e 0,7 cm de largura. O artefato que pode ser atribuído à dinastia King é um dos primeiros exemplos de auxiliares de computação portáteis. As bolas compactas no anel são tão pequenas que só podem ser movidas com ferramentas do tamanho de um grampo de cabelo. O auxílio de cálculo portátil teria sido útil para comerciantes em viagem, por exemplo, mas sua origem ainda não está clara hoje. De onde veio o pequeno anel? Fonte com 99 bicas O número 99 é onipresente em Laquilla, Itália. O relógio da prefeitura soa 99 vezes, e a cidade abriga uma fonte com 99 bicas, a Fontana del 99 Canel. O número está profundamente enraizado na história da fundação da capital da região de Abruzzo. Diz que Laquilla se originou nas terras de 99 aldeias na época do imperador romano alemão Frederico II, ou seja, no século XIII. A fonte, cujos cursos de água provém de 99 aberturas, é um dos edifícios mais significativos do ponto de vista arqueológico da cidade. Mas apesar do mito fundador de Laquilla, o significado do número 99 permanece controverso. Também não está claro por que as entradas consistem em 93 máscaras que consomem água e seis tubos simples. Quem construiu Fontana, e qual é o significado de suas 93 faces? A fonte é um dos grandes mistérios arquitetônicos da Itália. Apesar de todas as ocorrências misteriosas, uma coisa é certa, o canal Fontana del 99 é um dos edifícios mais impressionantes da região italiana de Abruzzo. Antigos artefatos de bronze no Alasca Em 2015, os arqueólogos descobriram estranhos artefatos de bronze no Alasca. Uma investigação cuidadosa revelou que os artefatos podiam ser datados de uma época em que Colombo ainda não havia descoberto a América. Um exame atento revelou que um dos artefatos, uma fivela histórica, deve ter sido feito por volta de 600 d.C. Mas naquela época não havia processamento de bronze associado à fundição no Alasca. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que os dois artefatos devem ter vindo da China, Coreia ou Yakutia. Isso seria uma indicação das primeiras ligações comerciais entre os continentes asiático e norte-americano, mesmo antes de os europeus descobrirem a América. Agora é firmemente assumido que os vikings descobriram a América antes dos europeus. Mas desde quando existem conexões com a Ásia? E que outros segredos os artefatos de bronze do Alasca mantêm escondidos? Pachados arqueológicos podem nos dar pistas sobre o passado fascinante do planeta. E, ocasionalmente, eles apenas dão as primeiras pistas para mistérios históricos que ocuparão a humanidade por muito tempo. As maravilhas arqueológicas do presente incluem os homens de sal do Irã, as cabeças colossais dos oumecas e as criaturas marinhas cônicas e olitides. Quais mistérios arqueológicos você conhece e quais explicações você tem para os quebra-cabeças históricos mencionados? Você está convidado a deixar sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti